Dois suplementos, 30 dias, uma transformação que você não vai acreditar, a creatina e a proteína. Separadamente, eles já são poderosos. Mas juntos, eles podem ser a combinação secreta que muitos buscam no mundo da musculação. Hoje, vamos explorar o impacto dessa combinação em apenas um mês. A ciência da creatina. A creatina é uma molécula pequena encontrada naturalmente em nosso corpo, principalmente nos músculos. Mas também em menor quantidade no cérebro. Ela é formada por três aminoácidos. Arginina, glicina e metionina. A creatina desempenha um papel crucial no fornecimento de energia rápida durante atividades de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso ou sprints. Aqui está o que acontece em nível molecular. Armazenamento de energia. A creatina armazenada nos músculos se liga a grupos fosfato para formar fosfocreatina. A fosfocreatina é uma reserva imediata de energia, pronta para ser usada quando o corpo precisa de um impulso rápido de energia. Produção de ATP. Durante o exercício intenso, o ATP, adenosina trifosfato, a principal moeda energética do corpo é rapidamente consumido. A fosfocreatina doa seu grupo fosfato para o ADP, adenosina de fosfato, para recriar ATP. Isso permite que os músculos continuem trabalhando por mais tempo antes de se cansarem. Volume celular. A creatina também pode aumentar o volume das células musculares, atraindo mais água para dentro delas. Isso não só dá aos músculos uma aparência mais cheia, mas também pode ter benefícios para a síntese proteica. Neuroproteção. Embora a maioria das discussões sobre creatina se concentre em seus benefícios para os músculos, estudos também mostraram que ela pode ter propriedades neuroprotetoras, ajudando a proteger o cérebro de lesões neurológicas. A suplementação com creatina tem sido objeto de inúmeros estudos ao longo dos anos, e a maioria conclui que é um suplemento seguro e eficaz para aumentar a força e a massa muscular, melhorar o desempenho atlético e até mesmo oferecer alguns benefícios cognitivos. Ao considerar a suplementação com creatina, é comum que as pessoas sigam uma fase de carga inicial, consumindo uma quantidade maior por alguns dias, seguida por uma fase de manutenção com uma dose menor. No entanto, estudos mostraram que simplesmente tomar uma dose diária padrão de 3 a 5 gramas por dia ao longo do tempo também é eficaz. O poder da proteína. A proteína é um dos macronutrientes mais vitais para o corpo humano, composta por cadeias de aminoácidos. Estes aminoácidos são os blocos de construção das proteínas e desempenham um papel crucial em quase todas as funções biológicas, incluindo a reparação e construção de tecidos como os músculos. Reparação e crescimento muscular. Após o exercício, os músculos entram em um processo de reparação. Para isso, eles precisam de proteínas. A ingestão de proteínas após o treino fornece ao corpo os aminoácidos necessários para reparar e construir novas fibras musculares, levando ao crescimento muscular. Fonte de energia. A proteína pode ser quebrada para fornecer energia. As proteínas também são essenciais na criação de hormônios e enzimas que regulam as funções metabólicas e fisiológicas, como a insulina, que regula o açúcar no sangue, e as enzimas digestivas, que ajudam a quebrar os alimentos para a absorção. Síntese. Proteica. A síntese proteica é o processo pelo qual as células produzem novas proteínas. A ingestão adequada de proteínas, especialmente após o exercício, maximiza a taxa de síntese proteica, levando a ganhos mais significativos em força e tamanho muscular. Qualidade da proteína. Nem todas as proteínas são criadas igualmente. Proteínas completas, como aquelas encontradas em carnes, peixes, ovos e laticínios, contêm todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. Suplementos de proteína, como o Whey Protein, são frequentemente usados por atletas e fisiculturistas devido à sua rápida digestão e perfil completo de aminoácidos. Dosagem. A quantidade de proteína necessária varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como idade, sexo, nível de atividade física e objetivos de treinamento. No entanto, para aqueles que buscam ganho muscular, a ingestão de proteínas frequentemente recomendada varia de 1 grama a 2 gramas por quilograma de peso corporal. Em resumo, a proteína é fundamental para a construção e reparação muscular, produção de energia em certas condições e formação de hormônios e enzimas vitais. Para aqueles no mundo da musculação e do esporte, garantir uma ingestão adequada de proteínas é crucial para otimizar o desempenho e os resultados. A combinação perfeita. Quando falamos em otimizar o desempenho e os resultados no treinamento de resistência, a combinação de creatina e proteína surge como uma das estratégias mais promissoras. Vamos entender porquê. 1. Sinergia na recuperação e crescimento muscular A creatina, como já mencionado, ajuda a regenerar rapidamente o ATP, permitindo treinos mais intensos e prolongados. Isso significa que os músculos são trabalhados de forma mais eficaz durante cada sessão de treino. Após o treino, a proteína entra em ação, fornecendo os aminoácidos necessários para reparar e construir esses músculos. Assim, a combinação de ambos pode acelerar e otimizar o processo de recuperação e crescimento muscular. 2. Volume muscular e hidratação A creatina é conhecida por aumentar o conteúdo de água dentro das células musculares. Isso, por sua vez, pode promover um ambiente mais anabólico, favorecendo o crescimento muscular. A proteína, especialmente quando consumida em combinação com a creatina, pode potencializar esse efeito, já que a síntese proteica é otimizada em um ambiente celular bem hidratado. 3. Energia e resistência Enquanto a creatina fornece energia rápida para atividades de alta intensidade, a proteína pode ser metabolizada para fornecer energia durante exercícios prolongados. Juntas, elas podem ajudar a melhorar tanto a força quanto a resistência, permitindo que os atletas treinem com mais intensidade e por períodos mais longos. 4. Benefícios cognitivos Além dos benefícios musculares, a combinação de creatina e proteína pode oferecer vantagens cognitivas. A creatina demonstrou ter propriedades neuroprotetoras, enquanto os aminoácidos da proteína são essenciais para a produção de neurotransmissores no cérebro. Isso pode resultar em melhor foco e concentração durante os treinos. 5. Resultados em 30 dias Ao combinar creatina e proteína diariamente por um mês, muitos indivíduos relatam ganhos notáveis em força e tamanho muscular, além de uma recuperação mais rápida entre os treinos. Embora os resultados possam variar de pessoa para pessoa, essa combinação, quando aliada a um treinamento adequado e uma dieta equilibrada, pode ser a chave para avanços significativos em um curto período. A jornada para alcançar o corpo ideal é repleta de desafios, experimentações e descobertas. No vasto universo dos suplementos, a creatina e a proteína emergem como dois pilares fundamentais. Separadamente, cada um oferece benefícios inegáveis. Mas, quando combinados, eles têm o potencial de amplificar os resultados, proporcionando uma base sólida para ganhos musculares e desempenho aprimorado. Portanto, se você está em busca de uma estratégia eficaz para potencializar seus resultados, considerar a combinação desses dois suplementos pode ser o caminho. Lembre-se, no entanto, de sempre consultar um profissional de saúde ou nutricionista antes de fazer qualquer alteração significativa em sua dieta ou regime de suplementação. A jornada no mundo do fitness é contínua e estamos aqui para guiá-lo a cada passo. Se você deseja maximizar seus resultados e levar seu treinamento a um novo patamar, dê uma olhada no nosso Guia da Hipertrofia. Aumente seu crescimento muscular em até três vezes em poucas semanas. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e comece hoje a sua transformação. Não se esqueça de se inscrever para mais insights e dicas valiosas. Deixe seu like se você encontrou valor neste vídeo. E claro, se você já experimentou a combinação de creatina e proteína, estamos ansiosos para ouvir sobre sua experiência. Conte-nos nos comentários. Até a próxima!